Os cães podem criar vínculos tão especiais que a perda da pessoa que mais amam pode afetá-los profundamente, chegando ao ponto de morrerem. Sua missão é eterna e quando percebem que seu propósito não tem mais significado neste mundo, se deixam partir para outro plano de consciência. Os cães são seres incrivelmente sensíveis, conectados a vibrações elevadas e capazes de perceber mais do que imaginamos. São verdadeiros radares de energia, sempre alertas, mesmo quando aparentam estar descansando. Sua audição, olfato e visão são notáveis, podendo perceber dimensões e presenças que escapam ao nosso entendimento. São terapeutas emocionais perfeitos, buscando sempre harmonizar o ambiente e melhorar o estado de espírito de seus donos. Ao falar sobre as almas dos animais, compartilho uma crença profunda. Os cães têm alma e se tratados com amor e respeito, após desencarnarem, podem permanecer por até quatro anos com aqueles que lhes dedicaram afeto. É uma forma de amenizar a dor da separação.